MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 channelli automobile fortunate car. Oi, 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 oi. Oi! Então, oi! É um projeto de matemática, não é? Isso, é o que você tem. É o que você tem a arte de sua vida. É isso aí. Por favor, até que você tenha adeusado. Vocês estão adeusando agora. Eles estão adeusando toda a gente. Tá? Tá, tá ainda. Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Tá. Você começa a falar agora. Não, não é? Vamos pegar agora. Então vamos lá para a gente. Boa! 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 Bo Fazer o meu e-mail, Sabe o meu e-mail, Sabe o meu e-mail Seis, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado 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 Eu estou muito bom